O Comitê da Federação Internacional de Estudantes de Medicina da Unisul realiza diversas ações voltadas para a área da saúde em Tubarão como por exemplo as campanhas do Outubro Rosa e Setembro Amarelo mas neste ano eles propuseram algo diferente uma parceria com a Fundação Municipal de Saúde o intuito é somar forças e atender ainda melhor a população Foi lá mais para conversar com eles, ver qual é a demanda do município que tipo de atividade a gente poderia estar ajudando a partir da secretaria e que materiais eles poderiam nos ajudar como que eles poderiam nos ajudar a atingir nossos objetivos Há mais de 10 anos a IFMS faz parte da universidade A federação está presente em mais de 125 comitês em diversos países e é a maior representação de alunos de medicina do mundo Nós estamos revivendo essa representatividade Nós hoje representamos tanto o intercâmbio nacional e internacional parte clínica e cirúrgica como também nós representamos pesquisas atividades em saúde pública, atividades em direitos humanos e pais O secretário de Saúde de Tubarão explica que tanto a Fundação quanto os alunos serão beneficiados O voluntariado nas ações permite experiências diferenciadas Fica mais fácil a gente juntar e fazer ações juntos para que a gente possa melhorar e aumentar sempre as ações de saúde Começamos já no final de semana teve o Dia Internacional da Saúde E no Dia Internacional da Saúde e no domingo na rua que nós promovemos pela Fundação Municipal de Saúde eles estiveram presentes lá para nos auxiliar e fazer divulgação e promoção das ações que a gente tem aqui no município Além da parceria com o curso de medicina outras duas parcerias da Fundação com a Unisul funcionam muito bem Uma delas é o pessoal da saúde mental A equipe da saúde mental Nós firmamos uma parceria entre o município para auxiliar na prestação de serviços atendendo o pessoal da saúde mental Além disso, nós temos outra que é relacionada ao TCC Comunidade que alunos do curso de Engenharia Civil fazem alguns TCCs dentro do município Então, alguns alunos vão trabalhar nos postos de saúde fazendo esse levantamento para nós e outros vão trabalhar lá onde seria o prédio da UPA nós vamos transformar no centro de referência fazendo avaliação do edifício e das reformas necessárias Obrigado Obrigado Obrigado